Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente, gentinha. Estamos aqui com a Granny, gente. A gente encontrou a aranha da Granny. Eu acho que a arma também serve pra matar a aranha da Granny, né, gente? Enfim, quem não viu aí, procura aí, gente, que eu encontrei a aranha da Granny da última vez. Vai deixando muito like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho. E, galera, eu vou deixar de palavra secreta o primeiro objeto que eu encontrar aqui na casa da Granny. Vamos ver qual vai ser o primeiro objeto, mas, gente, vai deixando o like aí, por favor. Deixa muito like, se inscreve no canal. Ó, foi a rodinha, galera. A gente achou a rodinha. Vai deixando, então, de palavra secreta a roda, beleza? As primeiras pessoas comentarem roda vão ganhar coração. E essa roda, a gente sabe que vai lá naquela casinha de brinquedos da véia. Gente, deixa o like, deixa, por favorzinho, o like, que ajuda muito quando vocês deixam o like. Bom, a gente já sabe que a roda tá lá em cima. Então, se a gente conseguir abrir a casa de brinquedos da véia, a gente vai lá e pega a roda. Vamos ver o que temos aqui. Aqui é a parte de uma arma, que serve apenas pra gente matar a Granny. Eu não vou pegar isso agora. Eu quero analisar o que mais temos. Então, vamos seguindo por onde a gente sempre segue, que não temos nada. E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer hoje, gente. A gente tá evoluindo. Cada dia a gente consegue mais coisa. Opa, que achamos, igual a gente achou da última vez, a special key. Que a gente sabe que é a chave especial, que abre aonde fica a aranha da Granny. Eu vou deixar lá já aberto, galera. E a gente vai tentar matar a aranha da Granny. Eu não lembro como faz, pra que serve. Mas vamos tentar. A véia não tá vindo. Mesmo com todo o barulho do mundo que eu fiz. Tô achando até bem estranho isso, hein, gente. Vamos ver? Vamos lá, vamos lá. Ela não tá vindo, então vamos voltar. Com a chave secreta, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou me esconder embaixo da cama. Beleza. Me escondi embaixo da cama. Agora a véia vai vir, porque eu derrubei tudo que foi caixa. Ah lá, ó. Nervosíssima. Tensa, né, Granny? Cê tá tensa? Cê tá nervosinha, amor? Ô, véia, tá nervosinha? Vamos esperar ela sair. E já vamos com essa chave especial. Abrir o quarto onde fica o pet da Granny, que é uma aranha, gente. O pet da Granny é uma aranha. Ó só, deixa uma armadilha, né, Granny? Cê acha que eu não tô vendo, não? Eu tô vendo, véia. Vamos lá, vamos esperar ela ir embora. Pra gente subir. Ó só. Tá saindo, beleza. Vamos esperar um pouco mais. Ali tem a parte de uma arma. O que mais que a gente já achou aqui, gente? A rodinha, né? Que é, inclusive, a palavra secreta. Ai, meu Deus. Vamos logo, vamos logo. Tava bom demais pra ser verdade, gente. Que susto foi esse, minha Nossa Senhora, mamãe. Mamãezinha, meu Deusinho, socorrinho. Ô, meu Deusinho, socorríssimos. Gente, eu tô muito tensa. Mas a gente deu mole, demos, demos mole. Mas já sabemos onde tá essa chave. Vamos pegar lá a chave. Antes que a véia venha. Vamos logo. Beleza. Vamos pegar a chave, tá onde? Ah, não, véia! Ah, caramba! Carambolas! Se esconde! Pronto. Uta que a véia me viu. Ela me viu. Todo esse tremendo vai agachar igual uma aranha. Tô até vendo. Eu não posso ter sido tão rápida assim. Será que eu fui? Consegui, hein, galera? Que isso, hein? Renatinha é rapidez também. Não é só lerdeza. Ó, a véia foi pro outro lado. Vamos aproveitar que a gente pega agora aqui a chave. Uita, cadê? Onde eu saí? Vamos aqui pelo canto. Pegar a chave. Pega! Pega, caramba! E vamos lá na aranha da Granny. Vamos, 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 mamãe! Gente, eu tô tão nervosa. Vamos abrir a aranha da Granny! Aqui, ó, galera. Deixa eu me esconder primeiro aqui. Que a véia vai vir nervosíssimas. O que é que temos aqui? Temos alguma coisa. Pedaço de uma pintura. Vocês me falaram que o pedaço de uma pintura não só atrasava a Granny, mas dava mais um dia pra gente, né? Enfim, eu vou deixar isso por último. Vamos ver se a véia vai vir pra cá. Vamos ver, vamos ver. Eu fiz bastante barulho, né? A véia não veio. Então, vamos nos arriscar a abrir logo a aranha da Granny, galera. Abri e vou me esconder no baú antes que a véia venha. Beleza? Abri aqui. Ó, a musiquinha altinha. Será que ela vai aparecer aqui? Porque a gente fez um barulho, né, de abrir a porta. Vou esperar um pouco. E vou mostrar pra vocês esse quarto da aranha. Eu acho que a véia não vem não, hein, gente? Não vem não. Ó, eu vou subir aqui só pra mostrar pra vocês. Mas não vou até o final, senão a aranha pega a gente, beleza? Aqui é o quarto da aranha da Granny. Ó. E eu não vou ser bobona de ficar aqui e eu vou descer. Já tá aberto, que a gente precisa. Deixa eu me esconder de novo. Não sei se a véia vai aparecer. E agora vamos fazer o que a gente sempre faz, gente. De indo pra direita, pra esquerda. Eita, já tô toda embolada. Nem sei se é direita ou esquerda. Oh, meu Deus. Vamos descer. Espero que a véia não esteja aqui. Uh, lasqueira uma armadilha. E aí como é que eu faço, gente? Ah, já era, ó. Lascou. Lascou, a véia vai vir. Vamos subir, vamos subir e se esconder. Vamos subir e se esconder. Sobe, se esconde no baú. Caramba, quer ver? Vai vir, caramba. Gente, tem alguma forma da gente pegar a armadilha sem cair nela? Se alguém souber, me ajuda. Porque eu sempre caio nela. Vamos ver se a véia vai vir aqui atrás. Acho que a véia tá meio surdinha hoje, hein? Que ela não tá vindo atrás da gente. Vamos sair de boa. E vamos descer. Agora já tiramos a armadilha daqui. Beleza. Vamos ver. Uh, tá aqui. A véia tá aqui, minha Nossa Senhora. Vocês viram isso? Uh, mamãe. A véia tava parada ali. Vocês viram? Ainda deixou uma armadilha essa véia, cara. E agora? Como é que a gente vai fazer pra passar lá? Se a gente for por aqui cair lá, no banheiro, será que vai dar? Eu não lembro se a gente morre. Vou tentar ir por aqui. Eu não lembro se a gente morre, galera. Mas eu acho que é a minha única tática. Será que dá pra levantar? Não dá. Vou tentar ir por aqui, ó. E vou entrar no armário. Vai, vai. Levanta. Entra no armário. Se esconde. Antes que... Ah! Sai daí, ó. Não deu, galera. Não deu. Não deu. Infelizmente, não deu. Bom, galera. Vamos ver agora o que a gente vai fazer. Pelo menos ali a parte da aranha já está aberta. Eu não lembro. Alguém sabe pra que serve matar a aranha lá da Granny? A gente já sabe que a roda tá ali. E agora eu vou fazer aquele nosso caminho básico de sempre. Pra ver o que a gente vai achar por aí. Beleza, galera? Vamos vir pra cá, ó. Aquele caminho de sempre. Aqui não tem nada. Vamos descer. A gente já entrou aqui? A gente já entrou aqui? Não. Vamos ver. Eu acho que não, hein, galera. Vamos ver aqui. Vai ter o Teddy. O que mais que teremos aqui? Mas nada. Mas nada, nada. Tem alguma coisa aqui, hein? Não. Tem o Teddy. Não tem mais nada aqui. E vamos... Eita, que eu ouvi um barulho, hein? De plim, 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 plim. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos descer. Não tem nada por aqui. Ah, às vezes tem alguma coisa aqui, hein? Aqui. Chave. Chave do carro, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descer. Mas não adianta, né? Porque vocês me falaram que é muito mais difícil sair pelo carro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa melhor aqui, ó. Vamos ver, galera. Cadê? Abrimos. Vamos ver o que que o corvo está guardando hoje, gente? E vamos ver se tem alguma coisa mais interessante por aqui. Não. O que o corvo está guardando hoje? O alicate, que é importantíssimo pra gente... Ah! Ah, mamãe! Sai, véia! Meu Deus do céu! Hoje a gente está jogando muito mal, gente. Minha Nossa Senhora! Meu Deusinho! Gente, eu acho que a chave do carro é complicada, porque vocês falaram que sair pelo carro é muito mais difícil. E realmente, né? Tem muita coisa que a gente precisa pro carro. A gente já sabe onde está o alicate. O alicate é importante pra frente. Eu vou continuar. Ai, meu Deus! Olha aqui, ó! Ai, eu vou por aqui, ó! Pelo canto aqui, ó! Ela é muito esperta, gente! Ela é muito esperta, essa véia! Vamos sair correndo. E vamos tentar. A gente já viu tudo aqui. Vamos descer pra tentar ver o que mais que a gente consegue achar, galera. Já entramos aqui também. Já. Vamos tentar descer pra cá. Beleza? Vamos agachar aqui. E vamos ver o que que a gente acha, galera, nos outros lugares. Bora lá! Vamos abrir aqui. E ver se a véia vem. Que ela sempre vem, nervosíssima. Vamos ver se, de repente, o martelo tá ali, se tem alguma coisa ali. E o que que eu quero fazer, gente? Eu quero sair correndo. Vou fazer uma tática bem nova aqui. Quando a véia estiver aqui do lado, eu vou ver se dá pra gente sair... Eu acho que não vai dar, não, gente. Pensei em sair correndo quando a véia estivesse do lado, mas eu acho que não vai dar, não. A gente vai ter que esperar a véia sair. Ó. Tá nervosa, tá? Ela vai deixar a armadilha. Esse é meu problema aí. Com a armadilha, a gente não consegue passar ali, ó. Vamos ver pra onde ela vai, gente. Se ela vai largar a armadilha ali. Vai largar, ó. Com certeza. Vamos devagar. E ver se ela deixou uma armadilha ali, gente. Deixou, ó. E aí? Como é que a gente passa? Pelo cantinho, pelo cantinho. Não deu. Ai, meu Deus. Não vai dar, gente. Vamos pelo cantinho. Sabia, não ia dar. Sabia. Vamos, vamos, vamos. Sai, sai. Ai, gente. Isso que é lasqueira. Ô, meu Deusíssimos. E agora? Bom, galera. Agora, lascou. É nosso último dia. A gente não teve avanço nenhum. A gente só deixou o quarto da aranha aberto. E agora? O que a gente faz, gente? Não sei. Sinceramente, não sei. Ah, já sei. Já sei, sim. Já sei. Agora que a gente tirou a armadilha de lá, eu vou descer tudo lá pra gente poder ir pro lado esquerdo da casa que eu quero explorar. Vamos lá, gente. Ai, véi, Renata. Ai, mamãezinha. Vamos descer tudo, galera. Vamos descer tudo. A gente já olhou tudo aqui. É muito lugar. A casa da Granny é muito cheia de coisa, gente. Ô, meu Deus. Olha, eu acho que eu tô vendo a véia lá, hein. O alicate tá no corvo, né? Ó, aqui não tem nada. Tem martelo aqui, gente? Não. Eu vou tentar ir pra esquerda. Espero não dar de cara com a véia. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gente, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar passar aqui na passagem secreta, ó. Pra deixá-la aberta. Beleza? Passei. Beleza. Consegui passar na passagem secreta. Deixei ela aberta. E agora eu vou voltar. Ah! Nossa Senhora! Gente, o que que foi isso? Meu Deus! O que que foi isso? Eu fui voltar achando que ela ia estar indo pro outro lado. E me lasquei, gente. Ah, minha Nossa Senhora! Galera, vai deixando aí... Esse foi um dos piores, hein. Vai deixando aí muito like. Deixa a palavra secreta. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game. E me ir.